Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu, Ju Vital, gravando mais um vídeo aqui para o canal da Vital Intercâmbios. E neste vídeo, né, vai ser uma linha diferente, é uma linha vida, uma linha... é vida mesmo, sabe? E nós vamos falar, neste vídeo em especial, no tema... é um tema que nós recebemos, pelo menos, ó, vou falar para você que, no mínimo, umas 100 pessoas por mês chegam para a gente falando exatamente essa frase, eu quero fazer um programa de intercâmbio em um destino que eu não tenha que voltar nunca mais para o Brasil. E nós vamos falar exatamente sobre esse tema aqui nesse vídeo, então cola aqui comigo, que é vídeo de utilidade pública e super! Sejam muito bem-vindos, você que já conhece aqui o canal da Vital Intercâmbios. Para quem não me conhece ainda e está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Juliana Vital. Eu estou fora do Brasil, né, há praticamente aí 10 anos, ó, que é rodada. Já comi o pão que o diabo amassou e nessas vindas, né, nesses 10 anos eu tive um período de 2 anos que eu passei no Brasil e tem mais ou menos aí... ô gente, já tem mais. Vamos ficar falando de data, de anos, não? Vamos ficar falando... vamos focar muito nisso, não? Não vai, né, vai desvendar aqui a idade do ser humano. É... e nessas vindas e vindas, né, desde 2008, quando foi a primeira saída do Brasil, até hoje, em 2021, nesse período eu passei 2 anos, eu estive de volta no Brasil e passei 2 anos, tá? E a gente tem muita gente, muita, 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 são muitas pessoas de verdade, que chegam já de cara falando, eu quero um programa de intercâmbio que eu não tenha que voltar nunca mais para o Brasil. E, recentemente, gente, o... não voltar para o Brasil é muito relativo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito patriota. Eu sempre fui brasileira mesmo, sabe? Brasileira, assim, de defender o Brasil, de... eu... eu... eu posso falar mal do Brasil, mas não gosto que ninguém fale mal do Brasil, não, porque em casa nem meu marido tem direito de falar. Eu fico reclamando do Brasil para ele, tudo que está acontecendo. Mas se ele abrir a boca para falar mal do Brasil, eu falo... Ó, 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 para lá, tá? A única pessoa que pode falar mal do Brasil sou eu. Agora, não gosto que ninguém, que nem um gringo, eu não gosto que ninguém venha falar mal do Brasil, não. Nem quando o Brasil está fazendo as piores cagadas do universo, não quero que fala, não. Deixa eu... eu posso falar com as minhas amigas brasileiras, mas não gosto que outras nacionalidades venham a falar, não. Não sei se você é assim também, mas eu não gosto muito, não. Às vezes eu concordo e tudo mais, eu falo, é, things are hard, bah. Entendeu? Não gosto muito, não. E eu sempre fui muito patriota, até eu comecei meu intercâmbio com o Wesley, um grande amigo meu, que nós nos conhecemos no intercâmbio, e a gente brigava muito com todo mundo, porque todo mundo estava falando, não vou voltar nunca mais para o Brasil, o Brasil é isso e aquilo. E a gente falava, não, a gente vai voltar para o Brasil. Eu sempre falei, eu vou voltar para o Brasil, porque eu quero ter um emprego legal no Brasil, porque o Brasil, ele é ruim quando a gente está, não tem um centavo no bolso. O Brasil é um país, né, difícil de viver, para quem está em situações difíceis, mas para quem tem dinheiro no Brasil, o Brasil é o melhor lugar para se viver do mundo, gente. A nossa cultura, a nossa comida, a nossa música, as nossas praias, a nossa gente, sabe? O Brasil é o Brasil, ó, eu amo o Brasil, para ser muito honesta com vocês. E aí eu não saí do Brasil, né, com essa filosofia de que eu não ia voltar nunca mais. Eu, por exemplo, eu saí para voltar para o Brasil. E aí foi quando eu voltei para o Brasil, que eu decidi que eu queria ir embora de novo, e eu queria, né, fazer diferente. E aí agora falando um pouquinho, né, depois desses oito anos, e é muito relevante, sabe, essa ideia de eu quero sair do Brasil e não voltar nunca mais, ou que eu quero morar em X país para sempre. Isso não, a gente muda muito, sabe, nós somos seres, né, eu digo mutantes. Em evolução. E, por exemplo, se você virar para mim hoje, tá, 2021, e falar assim, Juliana, você quer morar para sempre na Irlanda? A minha resposta para você vai ser, não, eu não quero morar para sempre na Irlanda. Eu quero morar em outro lugar, sim. Entendeu? Já tenho que vir aqui, ó. Mas a gente não conta tudo para todo mundo a todo tempo, né? Vocês lembram dessa, a gente já teve essa conversa várias vezes? Então, não, não, é um país que me abriu portas, né, e é um país que eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente nesse momento, mas eu sou um ser humano, eu não sou uma estátua, você não é uma estátua, né? E falando um pouquinho dessa história, né, de que eu não quero morar, né, não quero voltar para o Brasil nunca mais, aconteceram muitas mudanças nesses últimos tempos, e muitos dos intercambistas que chegaram com essa mentalidade, voltaram para o Brasil, e nós perguntamos, né, e você, né, quer sair de novo e tudo mais, eu posso falar para vocês que, por exemplo, de 100 que retornaram, pelo menos umas 50 pessoas decidiram que querem ficar no Brasil. E aí vem muitas outras questões envolvidas, né, vem a questão de a família, que a gente sente muita falta da nossa família, a gente sente, sim, muita falta da cultura, do sítio, com os amigos, da casa na praia, com os familiares, então isso é uma das coisas, né, que no começo, quando você mora fora, é tudo muito novo, é tudo, né, você está conquistando muitas coisas, você está fazendo muitas coisas, está viajando muito, está vendo tudo diferente, mas depois de um certo tempo, começa a bater, sim, sabe, essa saudade de casa. e eu tenho, né, imagina, a gente tem uma rede de conexão aí, eu estou conectada com pessoas que moram nos Estados Unidos há muitos anos, pessoas que moram em muitos países há muitos anos, e até ele, essas pessoas andam relatando, né, me escrevem e tudo mais, falando, nossa, Juliana, eu estou aqui nos Estados Unidos há 30 anos, por exemplo, e eu acho que deu, sabe, a hora, deu a minha hora de voltar para o Brasil. Então, assim, é muito importante a gente ter sempre, estar sempre muito flexível, a gente está sempre muito aberto, a gente está sempre muito de olho também nos nossos sentimentos, no que nós queremos, porque, querendo ou não, né, depois que você tem tantas experiências, que você estuda muito, que você se torna, né, uma pessoa diferenciada, um ser diferenciado, até mesmo no Brasil, as oportunidades surgem, e imagina você viver, que seja, no Brasil, depois de ter passado por tudo isso, né, e ter um outro salário, viver uma outra realidade, nesse momento que a gente está passando, o Brasil está bem complicado, mas não deixa de ser aquele lugar que muitos que estavam agora no exterior, né, voltaram para casa. Por que que se volta para casa? Se volta para casa pelo acolhimento, se volta para casa pela família, se volta para casa pelos costumes, e a gente sente, sim, muita falta de tudo isso morando fora, a gente sente falta de churrascaria, a gente sente falta de pastel na feira, a gente sente falta de ir no shopping, né, porque a gente vai no shopping, às vezes tomar uma casquinha no Mac e bater papo comigo, sabe, a gente sente falta, então, assim, quando você, né, a gente vive momentos muito complicados agora, mas, eu já visualizei muito que quem saiu muito fissurado para um intercâmbio, falando que não vai voltar nunca mais para o Brasil, se frustra muito, porque, né, é a linha do tempo lá, né, que a gente tem que seguir, que depende muito de, tem sorte, tem dedicação, tem estudos, tem tantas coisas envolvidas, né, para que você consiga alcançar a permanência, a residência, né, uma cidadania, ou estar, né, para sempre num país fora, e todos correm muito atrás disso, e esse é o caminho realmente, mas quando as pessoas saem muito fissuradas, já parece que fica mais dolorido, queria que você deixasse o seu comentário aqui, você não acha que fica mais dolorido? Porque quando a gente está leve, e quando a gente está aberto, e a gente está analisando tudo o que acontece à nossa volta, o sim, ele é um bônus, o não a gente já tem, o sim, ele é um bônus, então, essa questão de sair já fissurado, estou saindo para nunca mais voltar, pode ser pesado para você, né, e nós somos seres em mutação, nós estamos sempre mudando, e eu, por exemplo, que tenho, né, me conecto com tantas pessoas, vejo tantas personalidades, vejo tanta gente diferente, gente com desejos, com anseios, com medo, com ansiedade, com angústias, com sonhos, com projetos, são muitas, então, hoje eu consigo enxergar, sabe, parece que eu estou no meio de uma multidão, parece que eu estou num show, a quem era, né, eu quero ir num show logo mais, uma saudade num show, e era para ter show do Guns N' Roses aqui, pertinho de casa, em Dublin, o convite está lá, então, quem sabe ano que vem, imagina que eu estou num show assim, sabe, com uma multidão cheia de cabecinhas assim, e hoje eu consigo visualizar, sabe, que nessas cabecinhas, cada um pensa diferente, cada um quer uma coisa diferente, cada um tem um sentimento diferente, e eu percebo, gente, que quem chega para o intercâmbio, mais aberto, mais livre, né, chega lá na Austrália, mais leve, quero aprender, eu quero, né, eu quero me jogar, eu quero me jogar no aprendizado, na experiência, quem chega no Canadá, eu quero me, eu quero me jogar, eu quero aprender tanto, quem chega ali na Nova Zelândia, e já, né, com calma, com seu planejamento, sabendo exatamente, né, o que quer, mas sim, essa, sabe essa, eu não vou voltar nunca mais para o Brasil, parece que desenrola melhor, você está mais aberto, você está mais, né, você está, o não você já tem, o sim é um bônus, e a gente trabalha para ganhar o sim, mas às vezes a gente ganha o não também, e aí, como é que a gente vai lidar com esse não, né, é muito importante a gente saber, como que nós vamos lidar com o não, acho que é um, ah, tá aí, ó, como lidar com o não, porque é tanto não que a gente toma, é tanta porta, tanto tapa, na cara, sabe, e, e uma coisa, é fato, é único, voltar para o Brasil, passar uma temporada no Brasil, e se reorganizar, e aí, mais experiente, né, como aconteceu comigo, mais experiente, mais modesto, mais ligado, mais acostumado a tomar não, pode ser uma grande reviravolta também, na vida, das pessoas que não querem voltar para o Brasil, né, que aí vão sair mais preparados, e tudo mais, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, são reflexões de quem está há 10 anos no exterior, lidando com muitas personalidades, imagina, já passei, já passaram praticamente 8 mil pessoas por nós, né, e, é muita gente, são muitos casos de sucesso, ao mesmo tempo, são muitos casos de pessoas, que, que se frustraram com a experiência, e, isso é super normal, sabe, é, tem pessoas que tem muito sucesso, tem outras que conseguem, chegar na metade do caminho, e tem algumas que, no começo do caminho, já descobre que não é para ela, entendeu, então, eu queria que vocês deixassem os seus comentários aqui, nessa minha reflexão, de, quem sai já do Brasil, com essa, com esse peso, ó, tijolão aqui, uma, um saco de areia, de 10 quilos aqui, ó, que você já sai do Brasil, com esse, né, com essa mentalidade, aqui eu não volto nunca mais, volta sim, meu amor, volta nem que vocês, né, para visitar, volta, depois você vai passar 3 meses, começa assim, sabe, eu vou lá no Brasil, mais ou 3 meses, depois você tem cidadania, você está com tudo organizado, sabe, quantos, quantos que eu não conheço, está com a cidadania, voltou para casa e são muito felizes, com o passaporte europeu lá na gaveta, deixa seu comentário aqui, quantos que não tinham visto de trabalho, work permit, ah, está lindo, estou ganhando dinheiro e tudo mais, mas estou sentindo falta de algumas outras coisas, somos seres humanos, não se esqueça, um beijo, gente, deixe seus comentários, compartilha, e até o próximo vídeo, te vejo pelo mundo logo mais, seja forever, para você que vai para sempre, ou para você que vai passar um período aí, se especializar, cuidar da sua alma, né, crescer aí, como ser humano, como pessoa, e também, melhorar o seu currículo, porque você merece ter um salário decente, um beijo, gente, se cuidem, fiquem com Deus, se cuidem, e... ... ... Legenda por Sônia Ruberti